Acontece em Carmo do Rio Claro na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, uma emocionante homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida. O evento é pioneiro na região e acontece no distrito do Itaci, pelo segundo ano consecutivo. Primeiro é festejar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Outro motivo que para nós é importante é divulgar o turismo religioso. Aproveitar o potencial do Santuário Bom Jesus, que já há muitos anos está aí e não foi ainda explorada essa questão. A programação inclui ainda a encenação da pesca milagrosa, missa campal, almoço com sorteio de prenda e confraternização em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado na mesma data. Ele iniciará, na verdade, de manhã cedo, pelas oito horas, onde o pessoal sai do viaduto de Santa Quitéria, o pessoal dos barcos, trazendo, levando a imagem de Nossa Senhora do Carmo. O padre Ronaldo está animando esse pessoal para aqui, o pessoal tem barco, tudo vai sair com ele junto para lá. E saindo, chegando no porto, ali no porto do Carmo, que é do lado de cá, ali vai ter a encenação da pesca milagrosa. Assim, dando a questão da feita essa encenação, vai ter a bênção dos barcos, das pessoas também, né? E daí vamos nos encaminhar, às dez horas, por aí, nos encaminhar para o Itaci. Será realizada nas águas do Lago de Furnas, dia 12 de outubro, a segunda procissão fluvial, onde fará o encontro das imagens Bom Jesus dos Aflitos e Nossa Senhora Aparecida. Após o encontro, vai ter a missa, então a missa é às dez e meia, a missa vai ser campal. Torcemos para que tenha um dia bom, né? Não seja muito ensolarado, também nem chuvoso. Às vezes será debaixo das áreas, na praça, ali, será campal mesmo. A celebração da Santa Missa, às dez e trinta, será presidida pelos párocos, Padre Leonir, Padre Camilo e Padre Ronaldo. Para a segunda procissão fluvial, no próximo dia 12 de outubro, toda a população está convidada a prestigiar e se emocionar com o evento, inclusive aqueles que possuírem embarcações. O pessoal daqui do Carmo pode dirigir de ônibus até lá, sem problema, até o de carro, depois ali, a balsa, vai ter uma balsa exclusivamente para esse evento. Então, não tem problema, porque não tem barco, não precisa ir. Pode ir sem problema nenhum, né? Com barco ou sem barco, pode ir também. Então, o pessoal está, nós estamos aguardando. A programação segue no início da tarde com um animado almoço, com sorteio de prendas e uma bonita confraternização em homenagem ao Dia das Crianças. Segundo o Padre Leonir, o evento será encerrado com um agitado forró. Grande convida a todos, né, os que estão nos assistindo, para a TV, que todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado, seja para a missa, importante é que esteja para a missa lá, para a pesca, e depois podemos nos confraternizar após as celebrações.